Música Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já está no ar. A polícia prendeu um homem acusado de estuprar as filhas de 12 e 13 anos de idade. O crime era cometido desde abril deste ano. Segundo a polícia, o autônomo de 49 anos é pai biológico das meninas. E o crime só foi descoberto a partir do projeto Caravana da Cidadania nas escolas, que identificou o caso. Numa dessas palestras realizadas nessa escola específica, nós identificamos algumas alterações no comportamento das crianças e foi realizado um trabalho psicossocial com elas. E após o levantamento desse trabalho e os indícios também levantados, nós encaminhamos para a delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes, que é onde iniciou-se o trabalho realmente investigatório dessa situação. Na delegacia, as adolescentes relataram a forma em que o pai delas agia. São diversos abusos, diversos atos libidinosos que estão detalhados nos autos e que não cabe reproduzir aqui, mas são os mais pervertidos atos libidinosos. Para a delegada, mesmo o pai dizendo que não houve o contato carnal, as provas são suficientes para acusá-lo de estupro de vulnerável. Os abusos vinham ocorrendo desde o mês de abril deste ano. A mãe das meninas vai ser indiciada por omissão e o suspeito vai ser conduzido à cadeia pública. E um outro caso de estupro também é investigado pela polícia. A vítima tem cinco anos. O suspeito de cometer o crime é o tio de criação da menina. No quadro, onde a caçula da casa costuma passar boa parte do tempo, o desenho que ela fez antes de ser violentada. A menina de cinco anos foi estuprada pelo tio de criação. É um monstro praticamente. Então eu quero que ele seja preso, quero que ele pague pelo que ele fez com ela, entendeu? Porque isso daí abalou toda a família. Toda a família mesmo está muito abalada, muito triste com o que aconteceu. A família levou o caso à polícia. O tio é do interior e responde a processo na comarca de São Sebastião do Atumã por homicídio. Essa criança relata um fato chocante, né? Fala que inclusive relata dores na hora do cometimento desse crime, quando ela estava sendo vítima. Então foi registrado aqui, a gente já está tomando todas as providências. Então logo seja concluído, a gente vai remeter isso à justiça e não descarta a possibilidade de pedidos cautelares no curso desse procedimento policial. O suspeito está em liberdade provisória. A menina já fez os exames necessários e é acompanhada por psicólogos. Esse não é o único caso investigado. São muitos os processos. Até agosto, 300 casos de estupro foram registrados aqui na capital. Em média, são dois por dia. E 80% dessas vítimas são menores. Não só em casos de desaparecimento, mas como em casos de crimes sexuais, as crianças e adolescentes estavam sem a supervisão de seus pais ou responsáveis. Então atenção é a palavra de ordem nesse caso de proteção de criança ou adolescente em relação a crimes sexuais. Os casos demoram a se resolver porque a polícia depende de laudos e exames, que costumam sair em até 30 dias. A gente muda de assunto e fala de eleições. A mini reforma eleitoral trouxe mudanças no modo de fazer campanha. Com menos tempo na TV e rádio e com maiores restrições para a publicidade, os candidatos apostam no corpo a corpo nas ruas e assim ficam mais próximos do eleitor. Este ano houve diversas mudanças na campanha eleitoral dos candidatos a prefeito e a vereador. Antes, eles tinham 90 dias para trabalhar divulgando suas propostas. Agora são apenas 45. Na TV e no rádio, eles têm 10 minutos em dois blocos. Agora eles estão aproveitando mais as caminhadas na cidade todos os dias e horários para compensar a redução do período da campanha. Nós vamos ter mais tempo para conversar com as pessoas nas ruas. Nós vamos utilizar outras formas de comunicação, como por exemplo as de tecnologia, como os smartphones, a internet. Algo que também já é muito mais barato em comparação com as mídias tradicionais de uma produção de um programa de TV ou de rádio. Tudo que é regra, que valendo para mim, vale para os outros, beleza. Além dos blocos, os partidos têm direito a 70 minutos diários em inserções, que são distribuídos entre os candidatos, 60% a prefeito e 40% a vereador. Essas inserções são de 30 ou 60 segundos cada uma. Do total do tempo de propaganda, 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes que os partidos têm na Câmara Federal. Os 10% restantes são distribuídos igualmente. Exige que o candidato esteja na rua todo dia para conversar com a população, como nós estamos fazendo, todos os horários. Logicamente, aparecer no programa político é fundamental também, as pessoas vão conhecendo. E vai exigir que o candidato, com mais criatividade, demonstre aquilo que pretende fazer para cuidar da cidade. A população acredita que essa é uma forma de conhecer mais de perto os candidatos. Esse negócio de apenas redes sociais, ela é um momento. Mas se o eleitor não tiver olho a olho o seu candidato, fica uma coisa muito informatizada e menos o contato. Na televisão enche muito o saco. A gente muda de canal, a gente desliga a televisão. Então é melhor ouvir na rua. E em contato com o povo é muito melhor para ele. É uma forma de se aproximar mais do povo, trazer as propostas. Eu acho que pelo olhar a gente consegue ver a veracidade do que eles estão tentando trazer para a gente. O político tem que correr atrás de qualquer forma, de qualquer maneira, tem que correr atrás o mais rápido possível. Aí assim a gente consegue ver o político dentro do beco, da viela, do bairro, né? A fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral também está intensa em toda a cidade, para que não haja nenhuma irregularidade da propaganda. E no futebol, o Nacional e Manaus disputaram ontem na Arena da Amazônia a terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2016. O Nassa venceu por 3 a 1. A terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2016 colocou em confronto o Nacional e Manaus Futebol Clube. O jogo começou com o Nacional atacando o time do Manaus. Mas o Manaus trabalhou para não ficar por baixo. O time também partiu para cima. No meio do jogo, uma discussão entre os jogadores. Não teve perdão. O juiz marcou de perto e deu cartão amarelo para Cazulo e Atila. O jogo continuava entre dribles, cruzamentos, faltas e escanteio. No finalzinho do primeiro tempo, o Highland avançou pela direita, tocou para o meio e o Willian, de perna esquerda, marcou o primeiro gol para o Nassa. O segundo tempo começou com a chance do Manaus empatar. Em uma jogada confusa, Manaus empata. Bill cabeceou a zaga do Nassa, tentou tirar em cima da linha, mas a bandeirinha validou o gol. É, o Manaus voltou melhor no segundo tempo e partiu mais para o ataque. Na chance de mais um gol, Clenilson mandou para fora, quase virando o jogo. Mas quem acabou virando foi o Nassa. Jack Chan recebeu um bom passe, tocou na saída do goleiro e foi gol. E não ficou por aí. Na cobrança de falta, de longe, Charles marcou e o goleiro aceitou. Manaus continuava correndo atrás do prejuízo, mas não teve jeito. Nacional venceu por 3 a 1. Fizemos de tudo para blindar eles, mas infelizmente aconteceu. Mas a diretoria tomou as devidas proporções e deu a missão para a gente fazer hoje esse jogo. Graças a Deus, os meninos que permaneceram no clube após 10 dias sem treinamento, mostrou que o trabalho está havendo bem feito e graças a Deus conseguimos resultados positivos. O grupo está de parabéns. A gente veio com uma proposta de jogo, até por não ter treinado uma semana. E por conta disso, a gente foi muito guerreiro hoje. O que importa é que a gente joga pelo clube, a gente joga, dá amor à camisa. Então é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Estou muito feliz em ter feito um gol com a camisa do Nacional. Consegui ajudar a minha equipe a sair com resultado positivo hoje dentro de campo. Então agora é só focar no próximo jogo. O Nacional permanece invicto no campeonato. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho